Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. E nesse vídeo nós vamos tentar dar uma resposta aí pra você que está com equipamento no Sinarme sem saber o que fazer agora diante dessas prováveis mudanças revolucionárias na nossa legislação de produtos controlados aqui no Brasil. Então segura na cadeira aí, acesse este vídeo até o final que a gente vai tentar te ajudar. Diante deste momento de altíssima incerteza, o que a gente pode fazer é orientar com base em prospecções, com base em exercícios de futurologia. Mas roda a vinheta aí! Está tudo incerto, mas a única coisa que a gente tem certeza absoluta é que haverá um aumento exponencial em praticamente todos os índices de criminalidade nos próximos quatro anos. Então se você tem preocupação com a sua segurança, com a da sua família, vou deixar um link aqui embaixo, acessa lá. Há muito tempo eu gravei um curso sobre defesa residencial e 90% desse curso você não precisa sequer ter o seu equipamento de defesa pessoal. 90% da questão de proteção residencial tem a ver com prevenção, preparação, formulação de um plano. Então eu vou deixar aqui embaixo, entra lá, conhece o projeto se você se sentir interessado. Estamos com preços promocionais. Beleza? Então bora pro vídeo. Primeira coisa, entenda que na hipótese do 9mm voltar a ser restrito, quem tem no Sinarme realmente não vai mais conseguir manter ali no Sinarme. O Sinarme só pode ter arma de uso permitido. Essa é a tendência da história da nossa legislação. Não acredito que isso vá mudar num curto prazo. Então a opção que ficaria aberta caso não haja um confisco geral de equipamentos seria levar para o acervo de coleção pra quem tem CR. Então a primeira recomendação aqui, se você tem equipamento desse tipo no Sinarme, mas não tem CR, tire agora mesmo o seu CR. Acelera o seu pedido de CR porque esse pode ser o único caminho, esse pode ser o único caminho disponível daqui pra frente pra você. E se você já tem o CR e tá pensando se vale a pena tirar do Sinarme pra jogar pro CR, eu não sei se faz muito sentido essa pergunta, tá? Afinal, se acontecer de voltar a ser restrito e não houver intenção de confisco, a porta estará sempre aberta pra você fazer a transferência do seu equipamento pra coleção ou pra tiro esportivo. Então seria um movimento um tanto precipitado fazer essa transferência agora sem que a gente saiba de fato o que vai acontecer na legislação daqui pra frente. E reitero mais uma vez, em um cenário de confisco, não tem muito o que fazer. Então não vai ter pra onde correr, então não há razão pra desespero agora. Se você acredita nessa hipótese de confisco, vai fugir pra onde? Não tem o que fazer, pode transferir pra onde quer que seja. Se a ideia é confiscar, estará lá, estará passível de confisco de qualquer jeito. Então é isso aí, foi só um videozinho curto pra tentar esclarecer essa dúvida aí da galera. Espero ter ajudado, se gostou deixa like, se inscreve e compartilha. No meu tio Almeida a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Valeu!